Este programa é livre para todos os públicos. Caminha comigo, nEle eu posso confiar. Ele vive em mim, caminha comigo, nEle eu posso confiar. Vamos lá. Deus, caminha comigo, Deus, é meu grande amigo, Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo, nEle eu posso confiar. Quando a dor quer machucar o meu coração, eu espero em Deus. Ele é fiel, caminha comigo, nEle eu posso confiar. Ele é fiel, caminha comigo. Ele é fiel, caminha comigo, nEle eu posso confiar. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Deus caminha comigo, nEle eu posso confiar. Deus caminha. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo, nEle eu posso confiar. NEle eu posso confiar. Você pode confiar. Porque Ele está no meio de nós, vivo. Vivo. Jesus está vivo. O que que a gente precisa fazer? Se voltar para a presença dEle. Porque o que acontece? A gente vai se distraindo com as coisas da vida. Vamos deixando os problemas nos sufocar. Então diante das dificuldades, das tribulações, das provações. Nele eu posso confiar. É feliz quem a Deus se confia. Porque mesmo passando por provações, porque elas não vão acabar. Mesmo passando por tribulações, porque elas não vão acabar. Só vai acabar quando Jesus voltar e a gente for para a eternidade junto com Ele. E reinar junto com Ele. Mas enquanto estivermos nesse mundo, é preciso se fortalecer. Se fortalecer no Senhor. Se fortalecer nele. Para passarmos, atravessarmos com esperança, com confiança, as dificuldades da vida. Às vezes nós queremos nos comportar como crianças. Queremos que as coisas sejam sempre boas. Tudo esteja sempre bem. Que nada pode acontecer com um cristão. Minha gente. Se Ele passou pela cruz. Quanto mais nós. Mais diante das dores. O que é que é preciso ter? Confiança. Esperança. Fé. Não pode faltar isso. Fé, esperança, confiança e amor. Amor a Deus. Amor as pessoas. Amor aos irmãos. Isso não pode faltar na nossa vida. No mais, Ele vai com a gente. Ele vai com você. Ele está com você. Confie nisso. Confie. Esperança nele. Está doendo? Está doendo? Esperança nele. Está difícil? Esperança nele. Está complicado? Esperança nele. Está sendo provado? Esperança nele. Porque daí, quando vai passando essa, até surgir a outra, você já está bem treinado. Você já está bem treinada. E é isso que Deus quer. Que a gente esteja treinado para as provações. Treinado para as tribulações. Treinado para na hora do sofrimento, da doença, do desemprego. A gente está firme na fé. Firme na fé. Coragem. Coragem. Começamos essa semana já dizendo para você coragem. É o amor vencerá chegando até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. Estamos unidos na missão de evangelizar. Mande para nós o seu pedido de oração para as nossas redes sociais. Queremos rezar com você. Queremos rezar por você também. Mas principalmente com você. É tempo de sermos treinados na oração. Graças a Deus a Canção Nova proporciona na sua programação muitos momentos de oração. Para a gente ficar bem treinadinho, né? Para na hora da dificuldade a gente estar firme no Senhor. A oração, ela está na nossa vida não somente para a gente alcançar o que a gente quer. Os pedidos que a gente faz a Deus. Mas a oração é esse meio que nos liga ao coração dEle. Aí na hora que chega a pancada na nossa vida, estamos firmes. Não, mas Ele está comigo. Ó, isso é difícil, mas Ele está comigo. Isso é difícil, mas Ele vai na frente. Isso é difícil de enfrentar. Mas Ele me dá força porque tudo posso naquele que me fortalece. Oração é para isso nos manter em pé, minha gente. Ligados a Deus, com o coração unido a Deus. Não é só para alcançar uma graça. Não é só para resolver meu problema. Se a oração fosse só isso, minha gente, é muito pouco. A oração, ela nos dá esta capacidade de estar neste mundo, neste vale de lágrimas. Mas esperando em Deus, confiando em Deus, aguentando firme as dificuldades. O combustível da nossa vida é a oração. Eu digo para você, da minha vida é a oração. Se não é ainda da sua, estou convidando você a fazer da oração esse combustível diário. Precisamos nos abastecer de Deus, nos encher de Deus, nos encher do Espírito de Deus. Para lidar com os problemas da vida. Para lidar com as dificuldades da vida. Nos encher de Deus para suportar as provações que virão. Que já estão e aquelas que virão. Não é? Então precisamos nos encher a cada dia. Tem um ditado que diz assim, saco vazio, não para em pé. Mas as pessoas geralmente dizem esse ditado para comida. Eu digo para você, saco vazio de oração, não para em pé não. Vem os ventos contrários e derruba mesmo. Se não estiver rezando, derruba o mais forte dos guerreiros. Porque a nossa força é o Senhor. O nosso sustento é o Senhor. É Ele quem nos capacita para suportar aquilo que é insuportável na nossa vida. Uma enfermidade, um sofrimento de uma mãe como a minha. Um sofrimento de um pai. Mas graças a Deus, a nossa esperança é Ele. Não é mesmo? Coragem, coragem. Nós queremos colocar aqui em oração o nosso projeto Daime Almas. Estamos no mês de fevereiro. Você já sabe que o mês de fevereiro é curto. Temos poucos dias para chegarmos aos 100%. Poucos dias, minha gente. Então temos que trabalhar bastante. Acelerar o passo. Você que está com seu boleto bancário aí parado. Hoje eu quero convidar você a dar esse passo em direção a Deus. Contribuir levando seu boleto ao banco. Ou fazendo a contribuição online no clube.cancionova.com Quem não pode sair, clube.cancionova.com Se você não souber, não tem agilidade com a internet, pede alguém para te ajudar. clube.cancionova.com Agora, você que pode fazer um pix hoje, faça. pix.doação.cancionova.com pix.doação.cancionova.com Pode ter certeza que esta obra vale cada centavo que você contribui. Porque esta obra sustenta a evangelização. Ela é sustentada por você e ela sustenta pelo sistema Canção Nova A evangelização na sua casa, a evangelização aí no mundo inteiro via internet aqui no Brasil. Quantos brasileiros que se alimentam da programação da Canção Nova em outros países, que nos acompanhem em outros países. Quero aproveitar e mandar um abraço a você que nos acompanha dos Estados Unidos, a você que nos acompanha de Portugal, a você que nos acompanha da Terra Santa em Israel. Um grande abraço. A você que nos acompanha da Canção Nova em outros países. Nós chegamos até aí porque muita gente, muitos sócios evangelizadores ajudam. E a Canção Nova, ela sempre vai precisar de ajuda. Quando é que vocês vão parar de pedir dinheiro? Nunca. Porque a Canção Nova vive da providência de Deus. Nós vivemos da providência de Deus que acontece através de você. Que coisa boa ter você na nossa vida. Que coisa boa ter você evangelizando conosco. Do fundo do meu coração, muito obrigada a você que contribui com essa obra com tanto carinho. Que Deus te abençoe, viu? Sapo, bem-vindo. Bom dia, maravilha. Seja bem-vinda novamente, né? Daqui a pouco a palavra de Deus chega até a sua casa. Aquele que você sempre disse, né? A nossa confiança está em Jesus Cristo. Sem ele, vai dar zebra. Isso mesmo. E nosso projeto Daime Almas depende cada vez mais da providência divina, não é? Inclusive, falando do projeto Daime Almas, Você pode ajudar a Canção Nova adquirindo lá no meu Instagram, SapoCN, está na Bill, o link para você adquirir. E qualquer dificuldade que você tiver, você pode falar comigo pelo direct. A gente tira suas dúvidas. Eu te dou uma consultoria sobre as aulas. Apesar que, graças a Deus, até hoje, Salete, não teve nenhum pedido de consultoria. Então, é sinal que as aulas estão sendo bem explicativas, né? Está bem direcionada. Graças a Deus. É isso aí. Mas adquire lá no meu Instagram, SapoCN. Está lá na Bill, como diz o meu filho. Está na Bill, pai. É só adquirir lá. Maravilha. Obrigado. Você pode ajudar a Canção Nova também adquirindo os produtos de evangelização, os nossos vestuários, como também os nossos livros. Eu estou amando, amando a Jesus Cristo através desse livro. São 47 escritos de Santo Afonso de Ligório, recolhidos aqui, com outros, de outros santos, que vai alimentando a nossa alma. Porque, ao lado da Palavra de Deus, do estudo e meditação da Palavra de Deus, a gente precisa alimentar a nossa mente com os escritos espirituais, com a vida dos santos, com aquilo que a igreja nos ensina. E esse livro, Amando a Jesus Cristo, vai nos ajudar muito durante a quaresma, porque é um livro que nós estamos sugerindo para a sua quaresma. Amando a Jesus Cristo vai lhe ajudar a buscar ainda mais a santidade. Não é? Porque essa é a vontade de Deus, hein? Sermos santos como Ele é santo. Todos nós estamos a caminho, tem muito o que caminhar, muito o que caminhar. E esse livro vai nos ajudar a crescermos cada vez mais na fé e na busca da santidade. Quero agora colocar os pedidos de oração, entregando aqui todos que estão fazendo algum tipo de tratamento. Você está fazendo algum tratamento médico? Então, quero colocar você hoje, sua situação, as dificuldades até de marcar, não é? O médico, a internação e tantas outras coisas. Então, coloco você, o seu tratamento médico, coloco o tratamento médico da minha mãe, o tratamento dos dentes dela. Estive com ela esse final de semana, que foi a formatura da minha sobrinha mais velha. Eu nunca tive a graça de estar em nada, porque sempre a missão foi me exigindo. Mas, graças a Deus, esse final de semana eu pude estar com ela, com a minha sobrinha, que se formou em medicina nesse final de semana e pude estar com a minha mãe. Minha mãe disse, se você não viesse, eu não ia. Não ia ter forças. Graças a Deus que você veio e me ajudou e ela pode participar dessa formatura. Mesmo com as dificuldades de saúde, ela foi. E eu vejo tudo isso como graça, minha gente. Graça. Graça de Deus. Então, eu quero fazer a minha ação de graças pela formatura de Mariana Nunes, minha sobrinha, e todos aqueles que se formaram nesse final de semana. Coloco também pela mãe de Rodrigo Álvaro, que vai passar por um procedimento e precisa de nossas orações. Coloco também. Pelas intenções de Jessileno Luiz, pela saúde de Isabel, mãe de Franciele Cristina. Pelos aniversariantes de hoje, você que está fazendo aniversário. Pelas famílias, desempregados, você que está na luta aí por um emprego. Eu coloco você também no coração de Deus. Esperança sempre, sempre. Não vamos desanimar, não é? Não vamos. Porque Deus caminha conosco. Quero colocar a situação da Ucrânia, situação mundial, pedindo pela paz do mundo. Vamos orar, é um pedido do Papa Francisco. Vamos continuar orando pelos conflitos, para que a paz se estabeleça. A começar da sua casa. Começar do seu coração. Vamos pedir a paz de Deus onde não há paz. Onde não há paz agora? Vamos pedir a paz de Deus. Deus, que ela aconteça nesse momento de intercessão. Vamos mais uma vez, Sapo? Deus caminha comigo, vamos lá? Deus, caminha comigo. Deus, é meu grande amigo. Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte. Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a leitura de Tiago, capítulo 1, de 12 a 18. Feliz o homem que suporta a provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida. Que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer. É Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E tampouco Ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência. Que há o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado. E o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes. No qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Afim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Essa é a palavra do Senhor. Parece uma coisa contraditória. Feliz o homem que suporta a provação. Como ser feliz diante da provação? Olhando para Deus. Suportando aquela dificuldade, aquele problema, aquela dor. Por amor a Deus. Tudo fazer por causa de Jesus Cristo. Tudo fazer. Se eu vou passar por uma dificuldade. Que eu não passe por essa dificuldade. Jogando fora. Por essa dor. Por essa cruz. Jogando fora. Ou desperdiçando este sofrimento. Mas tudo oferecendo a Jesus. E aí sim você vai adquirindo forças. Feliz aquele que sofre com paciência as provações. Porque o que de verdade faz você não ter paciência. O que faz a provação se tornar pesada. É não ter paciência. O que torna a cruz pesada. O que torna a dificuldade pesada. Tudo pesado. Tudo pesado. Tudo pesado. É a impaciência. Por isso é feliz aquele que suporta a provação. Porque primeiro a provação ela tem essa característica de gerar a paciência. Não tem como ter paciência sem passar pela provação. Não tem. Ah Jesus eu quero paciência. Aí vem uma situação onde você tem que exercitar. Não é? A paciência não cai assim do céu. Claro. É um dom do espírito. É um fruto do espírito. Mas exige de você a sua parte. Que é esperar. Que é confiar. Que é aguentar firme. Não desistir. Não ficar olhando para trás. Mas suportar. É Jesus eu suporto essa provação. Porque é feliz o homem que suporta. Porque uma vez que a gente passa por essa prova. Nós recebemos a coroa da vida no céu. Porque aquilo que Deus tem reservado para você e sua família na eternidade. Não se compara aos sofrimentos que você vive hoje. É incomparável. Se a gente soubesse a gente não reclamava do sofrimento. É incomparável aquilo que Deus tem reservado para você na eternidade. Aí você diz. Não, mas eu quero nesse mundo. Tá. Mas o que há de melhor. A felicidade mesmo plena não está nesse mundo. Por isso que muita gente se frustra. Fica frustrado. Decepcionado. Porque fica buscando neste mundo a felicidade. Não. A felicidade que nos espera não está neste mundo. Quando a gente começa a compreender isso. Tudo se torna mais leve. A provação se torna mais leve. Que você vai olhar para onde está o seu tesouro. Lá no céu. É lá que está o alívio. É lá que está a paz plena. Que eu vou experimentar um dia. Jesus nos alivia nesse mundo de algumas situações. Quando a gente vai até ele. Sim. Ele dá o descanso. Ele dá o alívio. Mas o alívio por excelência vai ser lá. Enquanto estivermos aqui. É gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Mas confiando sempre. Sempre que ele está conosco. Feliz o homem que suporta a provação. Porque uma vez provado. Receberá a coroa da vida. Que o Senhor prometeu. A quem? Que o Senhor promete a coroa da vida. Aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Ele tem essa promessa para você. A coroa da vida. Não é um cantinho no céu não. É a coroa da vida. Ninguém ao ser tentado deve dizer. É Deus que me está tentando. Deus não é acessível ao mal. O mal é acessível. É inacessível a Deus. Não tem como Deus te tentar. Aconteceu isso. Acho que é Deus. Não. Não é. Acho que Deus está mandando essa pessoa na minha vida. Mas está acontecendo tanta coisa. Por que Deus mandou? Não. Não é Deus que está mandando. Não. Não é. Aqui a palavra de Deus está dizendo o que? Antes cada qual é tentado por sua carnalidade. Por sua concupiscência. Que a nossa natureza, ela tem, infelizmente, uma fragilidade pelo pecado original. Então é ela que nos arrasta, diz a palavra de Deus, e seduz para o pecado. Você está sendo arrastado por você mesmo. Ai, é fulano que... Não. É você. Você que tem que tomar a decisão de não se deixar arrastar pelo que você sente que te leva ao pecado, pelo que você pensa que te leva ao pecado. Mas deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê forças. Para suportar a provação e vencermos a concupiscência da carne. Vamos pedindo que Ele venha nos dar a força. Eleve os seus braços agora. E vai pedindo, Espírito Santo, me dê a tua força. Nesse momento. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos dê a sua força. A força do alto. Para aguentar firme as provações. Para aguentar firme a tribulação. Mas também, Espírito Santo, para não nos deixarmos arrastar pelo pecado. Pela concupiscência da nossa carne. Padre Jonas, uma vez, ensinou a nossa carne é sem vergonha. Ela gosta do que é prazeroso. Ela gosta das coisas fáceis. Então, Espírito Santo, dá-nos a força para vencer todos os impulsos contrários à tua vontade. Solta a sua voz. Solta a voz. Somos as primícias das criaturas. As criaturas de Deus. Porque somos mais do que criaturas. Somos filhos. Por isso, deixe-se agora envolver pelo Espírito Santo. Você que está vivendo situações de pecado que te arrastam, que te jogam no chão. Situações de provação no seu casamento, na sua vida familiar. Peça agora, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, para que eu possa, passe por esta prova e seja aprovado por ti. E receba a coroa da vida. Vem, Espírito Santo, sobre nós nos fortalecer. Fortalecer a nossa vontade fraca. Pessoas que estão com a vontade enfraquecida. Vem, Espírito Santo, fortalecer a vontade de sair do pecado. Pessoas que estão com a vontade enfraquecida, que não sentem vontade de sair do pecado. Mas que permanecem. Embora você reze, você permanece ainda em situações de pecado. Vai pedindo ao Espírito Santo que te liberte agora. Dessas situações de pecado. Você que está vivendo uma provação no seu trabalho. E já não tem mais forças. Peça agora, Espírito Santo, fortalece-me. Fortalece-me, Espírito Santo. Dá-me a graça, Espírito Santo, de superar. Dá-me a graça, Espírito Santo, de acreditar no Senhor apesar desta provação. Pessoas que estão enfraquecidas na fé por causa da provação. Por causa da tribulação. Não, meu irmão. Vai pedindo, Espírito Santo, vem reavivar a minha fé diante disso que eu estou vivendo. Vem, Espírito Santo, reavivar a esperança diante de todas as situações que me causam medo. Que me causam pavor. Que me causam desânimo. Espírito Santo, vem diante de todo o cansaço da caminhada. Pessoas que estão cansadas da caminhada. Que já estão se curvando ao problema. Vai pedindo agora, Espírito Santo, ajuda-me. Levanta-me, Espírito Santo. Peça agora ao Espírito Santo que te erga. Ergue-me, Espírito Santo. Ergue-me, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Com Tua força, com Tua força, com Tua força.